Música Já deu tudo certo Se a gente for dar a nossa bênção Ei, 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 ei Já deu tudo certo Música Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o seu dedo e crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Para o teu coração E me derramar A seus pés Diga o celular aí pra gente ver Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar Com tudo que eu sou E te render Glória Aleluia 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 Jesus Cristo, eu estou ali É o meu do céu imenso, uma nuvem branca que vai passando Como na terra imenso, a multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca, a gente não sabe onde vai E nem poderá que ser um jovem certo a você, meu filho Jesus Cristo, para! Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, eu estou ali É o meu do céu imenso, um jovem certo a você, meu filho Deus abençoe o meu do céu imenso, um jovem certo a você, meu filho Já nasceu o meu do céu imenso, um jovem certo a você, meu filho Deus abençoe o meu do céu imenso, um jovem certo a você, meu filho Você abençoe o meu do céu imenso, um jovem certo a você, meu filho Você abençoe o meu do céu imenso, um jovem certo a você, meu filho Amém.